Ainda sobre esporte, com certeza você já deve ter ouvido falar de beisebol. O esporte é muito conhecido, mas não é preferência nacional, pelo menos aqui no Brasil. Mas em Maringá, essa modalidade se destaca. E a gente tem uma reportagem de Leonardo Filho com imagens de Cristiano Pietrangelo. Campo tem, bola e jogadores também. Mas por aqui a preferência é outra. Este é um dos times maringaenses de beisebol. Atletas com idades de 13 a 15 anos. Giovanni é um deles. Para treinar, pega dois ônibus. Foi apresentado ao esporte ainda muito cedo. Eu tinha um vizinho que era técnico da minha categoria. Na minha época eu tinha 6 anos. Um dia ele me chamou, eu fui no treino e eu gostei e comecei a jogar. Eu vou tentar manter ele assim. Não pretendo levar como carreira, mas pretendo jogar sempre que der. Já Luan, o capitão do time, teve um empurrãozinho do pai. Meu pai, assim, ele começou. Eu não queria muito, né? Aí eu vim aqui uns treinos e eu gostei. E essa cultura reforça uma tradição em Maringá que já tem pelo menos 40 anos. Que o diga um dos técnicos da equipe que começou aos 5 anos, influenciado pelo pai. Foi os imigrantes japoneses, né? Que vieram para o Brasil há um pouco mais de 100 anos, né? E eles trouxeram o beisebol para Maringá, para o Brasil e foi trazendo para Maringá também. Quando eu nasci, meu pai já era técnico dos meus dois irmãos e praticamente eu vivia aqui, né? Eu nasci e minha mãe já me trazia aqui desde o berço. Aí eu acompanhava meus irmãos na prática e quando eu fui completar 5 anos, meu pai resolveu me colocar no beise. Mas sempre eu estava aqui nascendo. E a tradição da cidade é tanta no esporte que no fim do ano o município vai ser palco de um campeonato nacional desta categoria. Em que 15 equipes de vários estados devem participar. Mas ainda, segundo o Gustavo, que já esteve na seleção brasileira como técnico e jogador em jogos pan-americanos no Brasil, o beisebol é considerado amador, o que impede a descoberta de novos talentos. E querendo um esporte amador, você acaba seguindo o lado dos estudos também, né? Ou você concilia os dois ou parte para o lado dos estudos. Tem muitos atletas que foram bons jogadores ou são bons jogadores que deixam o esporte um pouquinho de lado porque no Brasil não tem como seguir carreira, né? Então ou ele vai para fora, Estados Unidos, Japão, que são os principais polos, né? Hoje no esporte ou eles partem para os estudos.